Mano, eu não tô acreditando, gente, olha só o que eu acabei de ganhar de presente do Ryder, o Cheese! E esse aqui não é o Chase normal, ele tem uma roupa, mano, que é um uniforme de trabalhador. Eu não faço a menor ideia do que o Chase faz na Patrulha Canina, então se você conhece, comenta aqui embaixo. Mas Ryder, você tem certeza que eu vou poder adotar o Chase? Mano, calma lá, mano, calma lá, mano, eu tô muito nervoso, eu tô muito nervoso, mano, calma, calma, mano! Relaxa, relaxa, mano, o que que tá acontecendo? Por que que você tá com as mãos assim, tá tudo bem? As vozes não param, as vozes não param, eu estou ficando maluco e eu acho que eu vou virar o Ryder.ex! Não, não, Nina, não, pelo amor de Deus, Ryder, eu já não aguento mais essa história de .ex, olha só. Pra prevenir isso, é melhor você levantar as mãos e eu vou te colocar na prisão agora. Não vai! Hã? Pera aí, quem é você? Levanta a mão, otário! Você perdeu! Eu sou Ryder.ex e você está fora! Isso aí, Chase, vai pedir ajuda, a gente precisa de socorro. Eu acho que ele morreu, hein? Só tem uma forma de você reviver ele, é se inscrevendo no canal Brick Go e deixando o seu joinha no vídeo. Vamos, deixa o seu like! Vai, 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 vai! Hã? Ele está levantando! O que que está acontecendo? Galera, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu e deixou o like pra que eu conseguisse reviver aqui no jogo. E obrigado vocês também, doutores. E agora, Chase, a gente vai ter que encontrar o seu ex-dono, o Ryder. Ele se transformou no Ryder do mal e a gente não pode deixar ele machucar mais cachorros. Vem logo, Chase! Você está correndo muito devagar. Caraca, ele é muito da hora, né, galera? Eu nunca imaginei estar jogando aqui no GTA com o Chase da Patrulha Canina, mano. Isso é muito legal. E isso você só vê aqui no canal Brick Go, beleza? Mano, ó, diz o Chase que essa é a casa do Ryder. Então a gente vai ter que entrar de fininho pra ver se ele está aqui dentro, beleza? Tá bom, Chase, você fica aqui na porta de vigia enquanto eu entro na casa. Vamos lá, galera. Será que eu consigo pular isso aqui com facilidade? Parece que sim. A gente vai ter que vir de fininho aqui invadir a propriedade privada do Ryder, mano. O que é bem errado. A gente não poderia estar fazendo isso, mas é um mal por um bem maior. Não é verdade, pessoal? Ele deve estar por aqui. Deixa eu ver se essa casa... Ai, droga, a porta está trancada! A gente vai ter que arrumar outra forma de encontrar o Ryder, velho. Será que tem uma porta dos fundos aqui nessa casa? Eu acho que é por aqui, né, galera? Caraca, velho, que casa de milionário. Certeza que ele está jogando um tigrinho. Galera, olha ali o Ryder. Eu não posso deixar ele me ver, velho. É melhor a gente se despertar aqui. Mano, ele está conversando com o Bubble Bee. Então, Bubble Bee, como eu te expliquei, eu quero que você domine o mundo e destrua todos os cachorros que ver pela frente. Eu quero o seu ser no espaço. Eu quero o cubo! E para isso, vou destruir essa lata nojenta que fica mijando na minha lata. Quem mandou esse efeito de metal, idiota? Oh, peraí! Quem está rindo de mim? Oh, oh! Não corre! Galera, o fucking Bubble Bee está vindo correndo atrás de mim. Eu não posso deixar ele me pegar, velho. O Chase vai ter que me ajudar a derrotar ele, porque eu sei que o Chase pode ser um super filhote. Caraca, o Bubble Bee está vindo com tudo me pegar. Não, não, não. Chase, Chase, me ajuda! Nossa senhora, Chase. Você simplesmente destruiu o Bubble Bee com a sua super mordida de cão. E ainda chamou ele de otário, mano. Esse cachorro é tão engraçado. Vou dar um papo errado para vocês. Mas, mano, eu esqueci do Ryder. A gente tem que procurar o Ryder.exe. Onde que ele está agora? Mano, a gente vai precisar encontrar o Ryder com urgência, galera. Ele pode estar em qualquer lugar daqui dessa rua, velho. Onde será que esse Ryder está, mano? Ele não pode ter ido muito longe. Deixa eu pegar um carro aqui. Eu não sei se o Chase entra no carro junto comigo. Seria bem interessante se ele entrasse, né? Vamos ver. Entra aí, Chase. Ele não entra não, galera. Vem correndo atrás então, Chase. Olha lá. Eita, ele está vindo. Olha o Chase vindo correndo atrás, rapaziadinha. Que da hora, que da hora. Espera aí, eu estou vendo alguma coisa ali, galera. Vocês estão vendo também? Eu acho que é ele. Vem, Chase. Vem, Chase. Eu encontrei, eu encontrei. É ele ali, galera. Ele está correndo ali do lado do carro. Anda, Chase. Vambora. Vambora, Chase. Droga, o Chase vai ficar de ralo, mano. Eu vou ter que pegar o Ryder. Ele está aqui, ó. Toma essa, Ryder. Nossa Senhora. Simplesmente atropelamos o Ryder. E parece que ele está bem. Não. Ele está correndo. Volta aqui, Ryder. Você acha mesmo que vai fugir de mim? Não. O cachorro atropelou. O carro atropelou o Chase. Ufa, ainda bem que você está bem, Chase. Eu achei que você tinha ido de arrasta para cima. Mas eu achei que você tinha ido também, Ryder. Por que você quer comigo, hein? Com você eu não quero nada. Eu só quero matar esse cachorro. Agora eu sou do mal. Não. Por que você é do mal, Ryder? Não acredito nisso. Você é a minha inspiração. Você é o melhor herói que existe. Você tem os seus cachorros, derrota os criminosos, mata monstros e salva o mundo. Você não faz essa bobeira. Eu mudei. A plataforma está forrando muito. Eu agora anuncio o jogo do tigrinho. E eu vou roubar a sua propriedade, otário. Não, eu não vou deixar você fazer isso comigo. Toma essa, Ryder. Toma. Já foi? Ai, que fracoate. Sai daqui. Não. Cuidado com o Chase. Ele é meu amigo. Sai daqui. Seus capangas do Ryder. Seus vacilões. Uou. Toma essa aqui também, velhote. Chase, pelo menos você está bem, cara. Deu tudo certo. Não. Foi sem querer, eu juro. Eu que fiz isso, Brick. Eu usei seus super poderes. Eu usei seus super poderes. Entrei em você e matei ele. Eu sou inevitável. Galera, o que ele não espera é que eu tenho esse antídoto, que é essa vacina aqui. E eu vou aplicar em você. Toma essa aqui, ó. Toma. Meu Deus, parece que deu certo. Mas e agora? Como é que a gente vai ajudar o Chase? Ah, ainda bem. Obrigado. Você me salvou. Ai, ai. Parece que depois de uns belos veterinários, o Chase ficou do bem de novo. Ryder, olha só. Eu acho que ele fica mais seguro em suas mãos. Eu confio em você. De cuidado, nosso amiguinho Chase, a partir de agora. Galera, eu amei gravar esse vídeo. Eu adoro a Patrulha Canina. E eu espero que você também tenha gostado. Beleza? Se você gostou, já vai deixando o seu joinha aqui no meu vídeo, beleza? Porque isso vai ajudar demais para a divulgação. Além disso, vai estar aparecendo dois vídeos aqui na tela agora. Um é quando o Ryder acaba sem querer matando o Rubble. E o outro é que ele acaba matando a Sky, pessoal. São vídeos um pouco tristes, mas que no final a gente consegue com certeza solucionar o problema. Tá bom? É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.